Oiê, oi, tudo bom? Perceberam algo novo, hein? Isso é um sim? Perceberam? Ou não perceberam? Bom, hoje eu vim aqui inaugurar esse microfone, ó, ó, ó Esse microfone, por quê? Nunca pensei que eu chegaria nesse nível de que o microfone foi presente de um seguidor Afastada, esse num patamar assim, afasta as pessoas me odiarem Ninguém me xinga nos comentários, ninguém joga hate em mim Eu tô me sentindo excluída, eu não sei, não, não tô me sentindo famosa Meu ego não tá inflado, então vocês podem meter pau aí em mim, no, no, falar mal de mim nas redes sociais Eu vou gostar bastante Obrigado, seguidor Vixe, ele veio aqui em casa entregar, vocês acreditam? Eu amei Ele é muito bonitinho, inclusive Enfim, bom, o tema do vídeo de hoje, assim, já Vocês me enviam mensagens falando que Minha franja tá, assim, um pouco com frio Porque eu fiz uma progressiva Então ela tá, assim, meio dura, mas... Eleva Vocês vivem me mandando mensagem falando que meus vídeos Seram risadas de vocês, que não sei o quê Eu ajudo vocês Eu não sei como que eu ajudo, porque eu não ajudo nem a mim Mas tudo bem, se eu ajudar alguém, é isso que importa Então hoje eu resolvi ajudar mesmo Hoje eu resolvi ajudar vocês Vou tentar, vou fracassar E valer a tentativa, né Então hoje o tema do vídeo vai ser como eu me assumi Para os meus pais, para a minha família E como você pode se assumir também Entendeu? Tiram base da minha história Façam a sua Ou viram héteros Que eu acho que é o melhor caminho Isso de prender o cabelo Porque minha franja tava péssima Então o que acontece Eu sempre fui viadinha Sempre fui viadinha Eu sempre fui... Uma... É... Barboleta Sabe? Eu sempre fui viado Fui gay Sempre fui gayzinha Sempre fui mulherzinha Sabe? Eu sempre fui frutinha Boiolinha Sempre fui Olha, tem até uma foto aqui para vocês verem Sempre fui gay Minha mãe, ela morava na casa da minha avó Hoje em dia não mora mais, graças a Deus Ela ficava o dia inteiro lavando casa Lavando negócio e tal Ela colocava Calypso para tocar Tanto que hoje eu sou o maior fã de Calypso Tá? Se você fala que você é fã Eu sou mais Bom, eu sou... Mas da banda Calypso Agora... Eu não sei nenhuma música da Joelma não Agora da banda Calypso, gata Eu sei todas Do volume 1 ao volume... Eu acho que tem 12 Porque a minha mãe Ela só ouvia Calypso enquanto lavava a casa E aí, o que acontece? O meu filme favorito é As Panteras Com a Drew Belmore Eu me sou... Eu fazia um mix, sabe? Enquanto ela lavava a casa Colocava uma botinha de cowboy Que eu tinha Gata, tinha um salto desse tamanzinho assim Mas pra mim era mulher, entendeu? Tinha alguma coisa feminina Eu queria usar E eu usava essa botinha de cowboy E eu saía lutando Karatê Pra quem não sabe O filme das Panteras Elas lutam Karatê E aí eu saía chutando as paredes Com um pano na cabeça, sabe? Dançando Calypso assim Eu era as Panteras do Calypso, entendeu? Eu misturava os dois subgêneros A Pantera Calypso Nita Sempre coloquei toalha na cabeça Sempre, sabe? Quando eu e minha irmã Brincava de boneco Eu queria ser a menininha Ela me botava pra ser o menininho Eu odiava porque Quem era ele na fila do pão? Eu fazia roupa pra elas Mais bonita que as roupas da minha irmã Porque gay tem disso, né? Gay é minha vizinha E todo mundo sempre sabia Gente, não tem ideia não Todo mundo sempre sabe Todo mundo sempre sabia de mim Só que eles não queriam falar sobre É isso que pega Pra vocês terem noção A minha primeira experiência sexual Foi com revista pornô E o meu padraço Ele guardava revista pornô Debaixo do meu colchão Meu padraço e meu tio É E aí eu ia lá e via, sabe? Uma vez eu tava assim Bem vegana, bem plena na minha vida Assim, curtindo minha vida Adoidada Com os meus oito anos de idade E fui... Me esconder debaixo do... Da cama Olhei pra cima Tinha lá Pau, perereca, checa Eu peguei lá e comecei a ver E eu pensava assim comigo assim, ó A mulher tem uma entradinha na frente, né? O homem tem uma antena, né? Uma anteninha na frente também E ele coloca, introduz essa antena No buraquinho da mulher Então quando for a minha vez Eu tenho um buraquinho atrás Ele vai introduzir no meu buraquinho atrás Uma hora, a minha hora vai chegar Então vamos ficar preparada, né? Scarlett, vem Você não pode ouvir isso, não Pra quem não sabe A Scarlett é transgênera Ela é uma mulher trans Então eu ensino ela A respeitar os outros, sabe? Eu ensino ela A impor respeito também Se chegar um macho escroto Querendo engravidar ela Eu vou falar assim, ó Fala pra ele assim Ó que não Fala pra ele tentar Eu não prendo a Scarlett, não, tá? Ela é uma menina solta Porque o que acontece? Eu quero que ela vá Que ela veja como o mundo é O mundo é cruel Eu quero que os homens chegam nela Façam ela de trouxa, entendeu? Porque na próxima vez Que alguém tentar fazer isso com ela Ela já vai arranhar o olho Ela já vai arrancar o rindo Porque a gente só aprende Quando a gente machuca Eu já ensinei pra ela Mas ela não adianta Ela não obedece Então ela vai ter que quebrar a cara na vida Pra aprender a ser forte Pra aprender a ser guerreira Igual a mãe dela Fala pra mãe, tá entendendo? E não é ironia não Não é gracinha não, tá gente? Eu tive que aprender com a vida Porque o que acontece? Desde criança eu sempre fui assim Como eu tava falando pra vocês E ninguém me ensinou a me defender Ninguém me ensinou a saber Retrocar as pessoas Ninguém nunca me ensinou A saber ter a resposta na ponta da língua Ninguém nunca fez isso por mim Humano Então eu tive que ir na raça E na coragem, entendeu? Eu tive que dar minha cara a tapa Eu tive que errar muito Pra aprender a me importar Perto dos outros Desde criança eu sempre ouvi Virar homem É essa frase que eu mais ouvi na minha vida Virar homem de família De família Não era de estranho não Por que você não tá fazendo isso igual o homem? Respira igual o homem Tanto que os maiores traumas que eu tenho Que eu vou fazer um vídeo sobre isso Inclusive Que é sobre os traumas de uma gay Foi causados por família E assim vai E só a ladeira abaixo Gata Eu tenho vários problemas E pra mim O normal na verdade Pra mim era iguais Era homem com homem Mulher com mulher Pra mim desde criança Sempre foi isso A primeira vez que eu vi um casal Hétero Se beijando Gata Pra mim foi um susto Pra mim foi isso Existe? Homem com mulher? Existe? Por que deixam? Porque pra mim Sempre foi Se tá igual Tá fofo Se tá igual É ou certo Eu comecei a gostar dos meninos Na escola E eu tinha um amigo E cresceu comigo E a gente era viadinho A gente se descobriu juntas Ele tava aqui No vídeo de Agenda gays da minha cidade Que é o Flebers Aí ok, tudo bem A gente começou a gostar Dos meninos da escola E foi aí que eu fui Me entendendo como gay Só que pra mim Era super normal Porque eu não tinha A noção de que eu era gay Eu tinha a noção De que eu era uma pessoa normal Que eu ia gostar de alguém E que esse alguém Ia ter palco Pra mim sempre foi muito normal Gente Pra mim sempre foi muito normal Foi uma coisa assim Muito natural Sempre quando tinha conversas Sobre sexualidade Na minha família Eles mudavam de assunto Nunca conversaram comigo Sobre namoradinha Mas pra mim também Depois que eu cheguei Numa idade Que eu vi que eu era gay Eu vi que era incômodo Algumas pessoas Eu vi que pra várias outras Tinha necessidade de se assumir Aí eu pensava assim Todo mundo já sabe Eu sou assim Pra mim é normal Eu não preciso me assumir Pra ninguém Eu não tinha abertura Pra falar o que eu queria falar Pra me abrir com ninguém Hoje em dia Minha avó reclama Que eu não falava muito com ela Minha irmã não falava muito com ela Mas era sempre virar homem Era sempre Sabe Era sempre esses discursos Bem podres E as pessoas assim Que depois que eu vi Que foi uma decisão minha De querer me assumir mesmo Depois que eu vi isso Eu tinha na minha cabeça Também que eu tinha que me assumir Só pra algumas pessoas Outras fodas Eu tinha que me assumir Só pra minha irmã e pra minha mãe Essas eram as únicas pessoas Que me importava com a opinião Que eu queria ser aceito por elas Porque elas foram as pessoas Que mais fizeram parte da minha vida E mais me deram amor e carinho Entendeu? E de resto Foda-se De resto Pode meter o pau em mim Que eu não tô nem aí Ninguém paga minhas contas mesmo Na época eu era muito rebelde Porque tipo As pessoas me atacavam E eu queria me defender E ser rebelde Era o que eu tinha De arma pra me defender Da minha família Inclusive Precisa dizer tanto que era pesado Tá Vou contar como que eu me assumi Pra cada um Primeiro foi pra minha irmã Eu não queria na verdade Só que o Fleberson Que é uma filha da puta Ela me forçou A me assumir pra minha irmã A gente tava no sétimo ano Do ensino fundamental A gente tava sentada lá Na porta da minha avó E tal E eu gostava de um menino Que ele chamava Isaac Feio pra caralho Feio pra caralho Mas eu sempre gostei Desses meninos magrelo Meio vesgo Meio cara de rato Sabe A minha irmã Começou a falar dos meninos Que ela gostava Aí Eu caladinha na minha Porque eu sabia Que se eu abrisse a boca Ia sair um trem ali Aí ela perguntou assim Pra mim Você gosta de quem? Aí eu falei assim Não gosto de ninguém Eu lembro disso até hoje Eu falei assim Não gosto de ninguém Aí eu falei A pessoa olhou pra mim Com aquela cara de puta dela E o Isaac Aí minha irmã Só levantou assim E falou assim Isaac Vitor Que Isaac é esse? Isaac Homem? Aí eu tipo assim Ah eu já tava de saco cheio De aguentar isso Aí eu cheguei nela E falei assim Sim, Isaac Homem Ela Homem Vitor Aí eu Sim, homem Isaac Homem Pau Rola E ela tipo assim Ficou super decepcionada Sabe Ela logo mudou de assunto Fechou a cara pra mim Eu me importava Com o que ela pensava de mim E depois ela veio Conversar comigo Aí ela falou Ela não achava certo Porém Eu era irmão dela E ela me amava Hoje em dia A gente conversa super Porque nós tá Batendo a idade, né Tipo assim Ela me pede conselhos E eu não sei se ela me escuta não Porque ela não me escuta não Porque Andressa é Andressa Andressa não me escuta ninguém É, a próxima foi minha mãe Eu não me assumi Me assumi pra minha mãe Na verdade Minha mãe foi uma pessoa assim Que sempre me deu muito carinho Minha mãe é uma pessoa assim Que sempre Teve muito comigo Ela sempre soube Minha mãe sempre soube Eu amo Eu amo muito a minha mãe Sabe Eu não me vejo sem ela Eu amo ela demais Porque ela foi a pessoa Mais gentil da minha vida A pessoa mais guerreira Que eu conheço A pessoa Nossa O amor da minha mãe por mim Que eu sinto o amor dela por mim É um amor assim É um amor muito grande Não sei explicar A minha mãe é muito importante Pra mim, sabe Eu não me vejo sem ela Sem pensar nela Eu não me vejo numa realidade Que ela não esteja Porque Ela sempre me apoiou Ela sempre me deu carinho Ela sempre me deu amor Ela tinha alguns problemas Um impor Ou um ponto de vista dela Ela ainda tem Ela aguentava muita coisa calada Mas é porque ela não tinha muita escolha Mas ela sempre me apoiou Ela nunca falou nada ruim pra mim Ela nunca falou nada que me deixasse triste Eu sei disso Que ela sempre me apoiou E sempre soube Porque uma vez Era na época de Crepúsculo Na época de Crepúsculo Eu amava Crepúsculo Eu amava toda a saga Crepúsculo Eu amava o Jacob inclusive Ele era muito gostoso E eu queria muito sentar no Jacob e tal Tinha um caderninho Onde eu pegava Eu saia nas lojas Onde tinha a figurinha do Jacob Eu pegava Colocava num caderno E da Bela também Do resto Mas do Jacob Eu colocava a foto do Jacob E embaixo eu escrevia Gostoso Tesão, quero E eu guardava ele numa gaveta E eu tinha um celularzinho Sabe? Tudo que eu gostava Eu guardava naquela gaveta Uma vez eu voltei da escola E entrei Tava todo mundo com o cara fechado pra mim Todo mundo com o cara fechado pra mim Minha mãe triste Eu tinha os Por volta dos meus nove, oito anos Eu entrei no quarto Minha gaveta tava revirada Aí eu abri a gaveta E lá tava o meu caderno Todo rasgado Todo picotado Meu celular tava quebrado Tragou tudo que eu gostava Que tava naquela gaveta Sabe? E deixou lá pra me ver E aí eu saí do quarto Tipo como se nada tivesse acontecido Porque eu sempre fui debochada E aí eu fui lá pra sala E minha mãe tava na sala Me chamou pra conversar E ela começou a chorar E ela começou a pedir pra mim Ser menos Ela começou a pedir pra mim Começar a disfarçar mais Aí eu olhei pra ela e falei Como assim, mãe? Aí ela falou Porque eu tenho medo Do que o seu tio pode fazer Eu tenho medo Com o que as pessoas Podem fazer com você Ela sempre soube E isso Foi muito tempo Antes de eu me assumir pra ela Então Ela não tinha receio de eu ser Ela tinha receio Do que eu ia sofrer Aí ok Pra me assumir pra ela foi assim Eu já tava no meu ensino médio Se eu não me engano Em 2015 E aí Aquela escola tinha muito viado Muito viado assim Pra dar e pra vender E aí Que eu queria ser igual eles E eu queria ser também Tipo assim Assumidíssimo e tal Aí uma vez Eu tava Com a minha mãe Ela tava cozinhando lá E ela tava sentada no sofá E eu tava sentada no sofá Aí passou um menino bonito na porta E eu falei assim Agora que eu pego ela no pulo Aí eu olhei assim pra fora Eu falei assim Mãe vem cá Aí eu falei assim Mãe olha ali ó Olha ali Olha bem ali Ela que que é? Que que é? Aí eu Mãe Que menino gostoso Ela olhou assim pra mim Cria tia pro Victor Aí eu rindo Sabe? E foi assim Aí foi assim que eu me assumi Eu comecei a falar mais sobre homem Com ela Comecei a abrir mais a minha vida pra ela Eu não cheguei e falei assim Mãe sou gay Porque ela já sabia Eu só comecei a falar sobre homens Com ela mesmo Naturalmente Tipo Ai nossa mãe Hoje lá no coelho Esse menino é tão bonitinho Sabe? Aí eu fui subindo a gravidade Né? Aí eu mãe Beijei Mãe tô gostando de menininho Hoje em dia eu chego lá na casa dela Eu reclamo sobre macho Eu falo Ai mãe ontem Nossa Broxou Só acredito no meio do negócio E ela Meu Deus E eu vou dizer Te amo mãe Te amo Só que eu não tive muita escolha Né? Eu não tive muita escolha Pra 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 não me assumir Porque Primeiro Eu fui tirada do armário Segundo Mexiam nas minhas coisas Encontravam coisas Que eles não queriam encontrar E eu sempre fui uma feminadora Ninguém nunca me aconselhou A não fazer tal coisa Ou a fazer tal coisa Eu sempre tive que tirar Da minha cabeça Porque também Eu fui expulsa de casa Cinco vezes Porém Você Gayzinha Militante Menininha Pequenininha Inhazinha O que eu devo te falar é Você Gayzinha Militante Menininha Mora com os pais É bem viadinha E não se assumiu ainda Eles sabem Porém Não entram no assunto E tal Ou você que é E ninguém sabe E não sei o que Quer se sumir E não sei o que Não sei o que Te fala uma coisa Arranje um emprego Você mora com seus pais Ainda Você mora com sua família Se der alguma merda Você tem algum dinheiro Pra se manter Não é Tipo Ai se esconda Ai Fale que é hétero Fale que pegue várias menininhas Não Mas tipo Não entra no assunto Leva com a barriga Você foi expulsa de casa Você não vai ter onde morar Né linda E é o seguinte Você pode falar Ai Mas eu tenho amigos Eu posso ficar na casa de amigos E não sei o que Gente Não Não aconselho Muito humilhação Muito humilhação Pode ser seu amigo Pode ser quem for Uma hora Você vai incomodar Uma hora Vai entrar um assunto chato Você vai se sentir Fora do seu lugar Você é de menor Você é de menor ainda Gata Não Se você é de menor E não tem trabalho Espera Não comenta nada Porque eles já sabem mesmo Se você for afeminada Se eles não souber Você não comenta nada Sua vida fora da sua casa Sua vida fora da sua casa Você não leva pra dentro da sua casa Tenta manter um convívio bom Ou pelo menos um convívio convivível Leva isso até você conseguir um emprego Assim se der algum BO Você pode alugar uma kitnet Você pode alugar um lugar Pra você ficar Esse é um conselho assim É um dos melhores conselhos Que eu posso te dar Infelizmente Porque quando você é de menor Quando você não tem trabalho Quando você não tem coisa pra se manter É meio difícil Eu te dar um parecer Plausível Morar na casa de outros parentes É péssimo Casa de amigo horrível Também vamos te humilhar Todo lugar vamos te humilhar gata Arranje um emprego primeiro Um salário mínimo tá bom Arranje um emprego Depois se assuma Arranje um emprego Passe na experiência Depois você se assuma Porque se você for expulso de casa Você aluga uma kitnet Vai viver sua vida E ninguém te enche o saco É isso Ai mas hoje é muito caro Pra viver sozinho Que não sei o que Gata Eu saí de casa Com 900 reais nas costas E tô viva até hoje Então é isso Muito bom dia Que eu tenho que trabalhar de novo Que eu vou chegar atrasada mais uma vez E é isso Eu tô pensando em fazer um apoias Será que eu faço ou não? Vocês me apoiariam? Me ajudariam? Muito obrigada Muito obrigada O vídeo ficou um pouco longo Mas é isso